O que honra é para mim, chama-te minha mãe, a mãe do meu Deus, do meu Salvador. Ensina-me, ó Mãe, a caminhar na luz, seguindo os passos de Jesus, aquele que tu não criou, te escolhe, você não participou. Trouxe ao mundo o autor da vida, de ti nasceu, Jesus. Ensina-me a dizer assim, e aceita-nos para nós o Senhor. Amor, ó Mãe, querida, é para mim, me sinto de amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor. Amém.